E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, tá tendo mais um vídeo sensional aqui pro nosso queridíssimo Cagarinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do Bloxfruit rapaziada Porque no vídeo de hoje cara, sim, finalmente saiu aí rapaziada O trailer oficial né cara, da update de natal do Bloxfruit É meus amigos, e tem muita coisa nova chegando dentro do jogo aí cara, que esse trailer revelou aí pra gente rapaziada E hoje eu vou tá aí comentando tudo com vocês cara, o que vai chegar nessa nova update E rapaziada, lembrando, vai ser a parte 1, então lembrando que vai ter a parte 1, parte 2 aí da update do Bloxfruit né rapaziada Então, já te convido pra ficar até o final desse vídeo, porque tem muita coisa nova nesse trailer Que vai tá chegando nessa update do Bloxfruit Só que antes, já peço muito aí cara, o seu like nesse vídeo Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho, porque é conteúdo todos os dias, live, vídeo, shirt Então, já te convido aí cara, pra fazer parte dessa família e continuar ainda mais crescendo o nosso canal, beleza? Então, vamos lá rapaziada, hoje eu vou tá aqui comentando tudo com vocês aí O que saiu né cara, no primeiro trailer né rapaziada, que vai ter aí né, tudo sobre a nova update aí do Bloxfruit Eles postaram lá no perfil deles oficial do Discord E hoje eu vou tá aqui mostrando tudo, tudo pra vocês, o que vai vir nessa nova update Inclusive meus amigos, vai ter uma nova fruta, então bora partilhar pro vídeo, porque tá sensacional E vocês vão curtir demais Dois mil anos depois Tá, prontinho pessoal, já estou aqui né, no perfil oficial do Bloxfruit Gente, como vocês já podem perceber aqui né cara, tá aqui né, lá ó O update parte 1 tá rapaziada, no winter né, no caso, é o negócio de natal aqui né, final de ano E vai ser a parte 1, lembrando que a parte 2 aí né rapaziada, vai ser a da Dragon tá pessoal Então, vamos lá cara, vamos abrir aqui o videozinho né, vou tá aqui reagindo junto com vocês, beleza? E cara, eu vou mostrar pra vocês as partes principais aí do trailer tá rapaziada, beleza? Vamos colocar aqui na qualidade full né, full HD aqui no máximo tá E aqui pessoal, ele meio que começa a introdução aqui né cara, falando um pouquinho aí sobre né, o que vai vir nessa update Pra mostrar aí a showcase da nova fruta né rapaziada Que sim cara, muitas pessoas comentaram bastante aí nesses últimos dias né, depois que lançou a kitsune Ficou muita gente falando que essa nova fruta aqui era a Dragon Mas ficou falando que era uma nova fruta né, que era a T-Rex Então, cara, ficou móis boatos aí né cara, entre T-Rex, T-Rex, Dragon, T-Rex, Dragon E finalmente hoje foi confirmado que sim, é uma nova fruta e é simplesmente a T-Rex tá pessoal Mais uma fruta animal aí chegando dentro do Blocks Fruit né cara Já tivemos aí agora a kitsune né, teve aqui agora, quer dizer, já tivemos duas frutas né, que você se transforma né pessoal Tivemos aí a kitsune e também a mamute né cara, as duas frutas que você se transforma aí né, em animal E agora mais uma fruta chegando também, que você se transforma em simplesmente um T-Rex né cara Bem bizarro aí o caminho que tá indo o Blocks Fruit Mas eu acho muito bacana isso aí também né rapaziada Porque não fica naquela essência de só ser um jogo de One Piece né cara É assim, eu sei que muita gente não concorda com isso né cara De ver o Blocks Fruit saindo um pouquinho da linha do One Piece Mas eu concordo, eu acho bacana isso Porque não fica um jogo totalmente focado só em One Piece Essa é a minha opinião, beleza? Então vamos lá rapaziada A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês cara É que vocês já podem perceber lá embaixo pessoal ó Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas ó, vocês podem perceber lá embaixo do vídeo né No primeiro pessoal, vocês podem reparar que tem um novo estilo de luta tá Que é o estilo de luta que é o anjo tá pessoal Aqui ele tá mostrando aqui a showcase né cara Da nova fruta né, que é a T-Rex Mas eu já tô comentando com vocês sobre o novo estilo de luta E eu já vou falar também com vocês o que muito possivelmente vai precisar aí Pra tá liberando esse novo estilo de luta rapaziada Já recomendo muito vocês já fazerem aí O que eu vou falar pra vocês logo logo aqui Depois que a gente vê a showcase aqui da fruta Beleza? Aqui pessoal, aqui ele tá mostrando o ataquezinho né De cada coisinha aqui né pessoal De cada tecla né O Z, o X, o C O V é a transformação E o F também é o impulso tá pessoal Impulso aí que nem a Kitsune Beleza? Então ele tá mostrando aqui, ó lá Bem legal aqui o ataquezinho dela tá Beleza? Ah sim, achei muito maneiro tá Tá pessoal? Ficou muito bacana mesmo A fruta tá É... Pô, assim Ela também tem o clique tá pessoal Isso aí é bem maneiro também tá Meio que lembra bastante aí a Kitsune né cara Porque o clique Isso dá um diferencial muito, muito bacana Beleza? Eu vou dar aqui uma aproximada né pessoal Até porque já saiu o trailer né cara Então muito, muito possivelmente vocês já assistiram o trailer né cara Olha lá, tá vendo pessoal? Cara, esse cliquezinho aqui Lembra muito a Kitsune rapaziada Eu não vou mentir não cara Quando eu olhei o clique Eu percebi que lembra muito o ataquezinho da Kitsune né cara Que é o clique Assim, eu não vou criticar tá pessoal? É... Por ser bem parecido Mas eles poderiam ter melhorado um pouquinho isso aí né cara Ter feito algo diferente Mas beleza, dá pra relevar tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui indo pra frente né cara E aqui a transformação né rapaziada É quando ele se transforma aí Ficou muito legal a transformação né cara Ficou sensacional rapaziada Realmente eu gostei demais aí Da transformação Essas bolonas de fogo assim soltando Ficou muito top tá? Aqui eu vou pular né pessoal Porque vocês já assistiram aí no trailer né cara Eu quero comentar com vocês As coisas principais aqui né Além da showcase que já mostrou aqui Beleza? Tá, vamos pular aqui um pouquinho pra frente Tá, vamos pular aqui mais um pouquinho Porque as coisas principais estão no final aqui rapaziada Tá, beleza Ah, essa daqui diferente da... Diferente aí da Kitsune cara Ela não voa tá pessoal Assim, tudo bem que a Kitsune não voava né Você consegue dar uns pulos com ela Tá? E assim pessoal Muito possivelmente essa fruta aqui Você vai conseguir andar sobre a água com ela tá pessoal Vai ser bem parecido com a mamute tá? Então pode ficar tranquilo que você vai conseguir andar sobre a água tranquilamente Beleza? Então só pra poder falar pra vocês tá? Tá, vamos continuar aqui andando um pouquinho pra frente tá rapaziada Aqui ele já mostrou aqui ó Ele mostrou aqui os detalhezinhos né De como ficou aqui a transformação da fruta né pessoal Eu particularmente gostei demais cara Nossa achei muito maneiro Ficou muito, muito bem feito Muito bonito E aqui né pessoal Pra quem não sabe É... Esse aqui é o novo templo Que tem na nova ilha aí né rapaziada Que chegou tá? É... Inclusive É... Esse local aqui não é difícil de você acessar ele É só você ir lá em... Em Tiki né Tiki Wolt né Só você andar pelo castelo você vai encontrar essa passagem aqui tá pessoal Então é bem... É bem facinho aí E isso aqui rapaziada Cara Foi sensacional Por quê? Porque se vocês repararem aqui Cada negocinho desse daqui pessoal Ele tem uma funcionalidade Beleza? Ele vai mostrar aqui rapaziada Olha só que maneiro cara O que acontece Vocês perceberam que ele clicaram... Que ele clicou ali pra poder selecionar né E aí Olha só que maneiro Se você destruir as árvores Você vai... Você vai ganhar recompensa Que é o Rolling Plank né rapaziada Que é simplesmente O... Os itens pra você poder upar isso daqui Tá rapaziada Como vocês podem perceber ó Tem o valor aqui né cara De 799 o valor né E aqui tem a porcentagem do level Tá rapaziada Como vocês podem perceber Então muito possivelmente Esses negocinhos vai ser pra você upar isso daqui de level Tá rapaziada Então assim Eu achei sensacional E cara Isso daqui que eu vou mostrar pra vocês Eu achei muito incrível Rapaziada Fica vendo cara Isso aqui foi sensacional Sim Agora você vai poder Consertar o barco Rapaziada Cara Finalmente eles fizeram isso Rapaziada Nossa Tinha que ter esse negócio Há muito muito tempo Dentro do jogo Rapaziada Finalmente Eles colocaram pra você Consertar o barco Isso vai ser muito bom Principalmente pra você Caçar-se a biche Pra você procurar aí né Rapaziada É... O Leviathan Ou até mesmo procurar O Shark né Cara Nossa Isso aqui foi sensacional Cara Acho que isso aqui Tinha que ter há muito tempo Aí no Blocks Fruit E eu gostei demais E aí rapaziada Como teve no ano passado né Vai ter aí também de novo Os presentes de Natal né Rapaziada Vai chegar os presentes Zinho aí né Igual foi o ano passado né Que você consegue ganhar itens Através da caixinha Beleza Então ali Mostrou aqui as Mostrou aqui as recompensas Vai ser a mesma coisa Do ano passado Pessoal Vocês podem perceber Você vai gastar aqui Os candy Pra ganhar tanto fragmento Aí você vai trocar aqui Olha lá Os candies Pra você resetar os status Pra você ganhar experiência E aqui vai ser a mesma coisa Também né pessoal Olha lá O altos Santa White E assim por diante né Vai ter aqui a caixinha Aqui né rapaziada Que vai aparecer ó Que veio te colocar um pouco Pra frente Olha lá Vai ter aqui a caixinha né Cara ó Que vai aparecer Você vai esperar lá Você vai esperar lá Ela Tipo meio que é Estourar E aí você vai pegar aqui Olha lá Tá vendo Ele vai ganhar uma fruta E ganhou ali uma fruta Ali né cara Como Como no ano passado Beleza Então Essa temática do Natal aqui De você ganhar presente Vai continuar Tá E aí né pessoal O que resta mesmo É a questão aí Do novo estilo de luta Né cara Que eu falei pra vocês De como vai funcionar Esse novo estilo Rapaziada Muito provavelmente Você vai ter que ter A sua raça V4 No máximo Tá pessoal Sim cara Você vai ter que ter A sua raça V4 Pra poder Tá despertando aí Esse novo estilo De luta Foi o que eu tô percebendo Tá rapaziada Eu sei que ele não tá Eu sei que ele não tá Transformado né Cara Na raça V4 Mas dá pra perceber Que sim Que vai ter que utilizar Aí rapaziada A raça V4 No último Tá Porque senão Você não vai conseguir Tá pegando aí O novo estilo De luta Né cara Que é simplesmente O anjo Tá Então assim Cara Se você ainda Não despertou A sua raça V4 Recomendo muito Você já fazer isso Porque eu tenho certeza Que vai precisar Pra você tá despertando Esse novo estilo De luta Tá Então Muito Muito provavelmente Vai precisar Tá rapaziada Então Se fosse você Já corre atrás Pra tá despertando aí A sua raça V4 Né Da anjo Tá pessoal Pra você poder Já ficar tranquilo aí Pra tá despertando A sua A sua nova A sua raça Não despertei ainda Tá pessoal A minha raça A minha raça Anjo Se eu não me engano Tá no V2 Tá Eu vou correr Atrás disso Já pra poder Garantir Tá pessoal Porque nunca Se sabe Né cara Vai que precisa Realmente Da V4 Então já vou Atrás Já Pra tá despertando E aí ficar Mais tranquilo Pra essa update Aí de natal Beleza Então Isso aqui pessoal É tudo que vai vir Na atualização Vai vir aí Né cara Novo estilo De luta Vai vir Nova Nova fruta Vai vir aí Né cara Temática de natal Que vai ser Esses presentes E cara Vai ter muita coisa nova Aí nessa atualização Né cara Além dessas mudanças Né temática de natal E tudo mais Beleza Então tô bem ansioso Aí pra essa update Principalmente Pra esses dois Novos itens Né cara A nova raça A nova raça E também Quer dizer O novo estilo De luta Né Perdão E também Aí Né Essa nova Essa nova fruta Aí que vai tá chegando Beleza Vamos ver Né rapaziada Eu acho Que na minha opinião Vai precisar sim Ter raça V4 Aí Pra ter esse novo Estilo de luta Beleza Mas vamos ver Né cara Tudo pode acontecer É bom já evitar Já ir atrás E depois não ficar Perdidão Né garim Então É isso aqui Tudo que vai vir Na atualização Rapaziada Eu trouxe aqui pra vocês Espero que vocês tenham curtido Não esqueça Dá o like Se inscreva Ativa o sininho E é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau